Fique bem atento, porque vai ter um grande reboliço aí na sua história. Deus está chegando no cenário para fazer mudança. Deus está dizendo para você assim que há muito tempo você ficou no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E Deus fala com você que chegou o momento de você sair daí. Eu vejo escrito mudança, mudança de endereço. Deus está mudando alguém de endereço. Deus fala com você assim que você não ficará mais nesse lugar. O que Deus tinha para fazer com você neste lugar, Deus já fez. Agora chegou o momento de você conhecer outros lugares. Lugares em que as pessoas de lá já estão esperando por você. Por causa de uma missão que Deus tem na sua vida. Coisas maiores vão acontecer. Deus vai assoprar o seu nome. Você não tem noção do que vai acontecer. Hoje você é pequeno, mas Deus vai te exaltar em um lugar. Uai, seu app de vídeos curtos.